Diretora executiva do projeto Cinema na Praça da Casa do Verbo e, claro, conforme eu disse, Siqueira Campos recebe hoje o Cinema na Praça. Hoje, sabadão, hein, gente? A carreta já está aqui na praça, já estão aí montando toda essa estrutura maravilhosa, não é? E Siqueira Campos foi um dos 11 municípios a receber o projeto Cinema na Praça agora, né, nessa rota, né? É um projeto da Secretaria Estadual de Cultura do Governo do Paraná que tem financiamento da lei Paulo Gustavo através do Ministério da Cultura do Governo Federal que vai levar a exibições gratuitas de filmes nacionais a 65 cidades do Paraná na rota realizada pela Agência Cultural Casa do Verbo. E já quero pegar o bom dia, bom dia, Rô. Seja muito bem-vinda à Rádio Bom Jesus. Bom dia, nós estamos chegando aqui na cidade e a gente já está empolgado com o que vai acontecer logo mais. Ah, eu vi muita empolgação. É o Dan que está com a gente, não é? Isso, o Dan Pires, ele é o assistente de produção aqui do projeto, né? E ajuda em toda a logística. Quando a gente chega nos municípios, aí nós temos que ficar correndo ali para fazer acontecer o projeto. Que bom. Conta para a gente, como é que vai ser? Primeiro fala, existem, a gente estava até conversando sobre isso, nós somos a quinta cidade desta rota. Desta rota. É, ao todo, a Casa do Verbo vai fazer 65 municípios, nós estaremos 65 municípios aqui do Paraná. Foi dividido em oito rotas. Então, são oito rotas de cidades que vão receber. Aqui nós estamos na terceira rota, né? Fizemos a primeira e a segunda. Terceira rota, vocês são o quinto município de 11 cidades. O quinto município de 11 cidades, não é? Nós estivemos em Carlópolis. Em Carlópolis. Olha só, e como é que foi lá ontem? Foi muito bom, maravilhoso. A praça ficou lotada também de gente, né? As pessoas participando bastante. E o bacana do projeto é que, como nós temos duas exibições de filmes, a primeira opção da exibição, que é às 19 horas, a gente traz uma animação. Então, é um filme muito lindo para as crianças, eles participam bastante do filme, que é As Aventuras do Capitão Vermelho. Avião. Oi, perdão, do Avião Vermelho. E daí, na sequência, a gente passa o filme O Palhaço, com o Celto Mello, que é um filme também que pode agregar toda a família, né? É um filme leve, é um filme gostoso. Então, a gente sente a participação, assim, das famílias mesmo no projeto. Olha só que maravilha. E a carreta já estacionou aqui na praça, não é, amor? Chegou, já chegou, já está ali, os meninos já estão fazendo a logística elétrica, né? Ligando, daqui a pouco a gente vai abrir, a gente abre, tem todo o equipamento lá dentro, e começa a montagem para as 19 horas em ponto, a gente já está lá prontinho, esperando o público. Quantas cadeiras? São 400 cadeiras, as cadeiras são bem confortáveis, foi pensado justamente para... no conforto, né, da plateia, e nós temos também acessibilidade. A gente...